Olá, meu povo cheiroso! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E gente, eu estou aqui numa posição diferente, porque eu estou sentado aqui no cantinho do meu quarto para trazer essa resenha para vocês, que não é bem uma resenha, e sim um desabafo de um perfumidor boticário que já faz aí cinco anos que ele foi lançado, porém, depois de cinco anos eu comprei em frasco e vim contar para vocês, será que mudou alguma coisa? Será que ele melhorou de fixação? Então eu espero que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Bom, gente, muito em breve essa linha vai ganhar mais um irmão. Mas sinceramente, gente, eu já senti uma amostra. E assim, como é que eu posso dizer para vocês? Eu acho um pouco desperdício gastar tempo e dinheiro, né? Porque o boticário gasta dinheiro para lançar um perfume. E lançar, sim, um perfume que no meu ver não tem cheiro de nada vezes nada multiplicado que dá igual a nada? Não, tá igual a não, é bem assim. Mas é aquele perfume que poderia passar batido, despercebido. E o boticário poderia, sim, lançar, poderia, mas perfumes em outras linhas. Porque acaba ficando o mais do mesmo. Isso mesmo, um cheiro que é muito parecido com os outros perfumes da linha. Então, hoje, quem está na Berlinda, gente, é um perfume que eu testei quando ele foi lançado, em 2016. E na época ele não teve boa fixação na minha pele. Porém, agora, com esse novo lançamento da linha, eu decidi comprar em frasco e reusar para ver o que acontece. E eu posso dizer para vocês que ele se tornou um dos meus preferidos depois do tradicional. Ele tem boa fixação? Não, continua pifa. Porém, ele tem um cheiro maravilhoso. E hoje, quem está na Berlinda é um clássico do do Boticário, né? Um clássico de cinco anos atrás que ainda perdura até hoje. E as notas que contém são, na saída, tem folhas de violeta, tem coentro, limão siciliano e uva. No coração, ele tem alecrim, sálvia, zimbro e lavanda. E no fundo, ele tem cedro, almíscar, baunilha e âmbar. E hoje, quem está na Berlinda é o Arbo Ocean. Que muito em breve vai ganhar mais um irmãozinho, né? Na coleção, na linha, no caso. Que é o Arbo Botanique. Que eu já senti, gente, sinceramente, como eu disse. É um desperdício. O Boticário poderia, né? Unir forças para lançar um perfume dentro de uma outra linha. Já que o Botanique, a diferença é mínima de um para o outro. Não sei por que esse lançamento. Bem estranho, né? Mas, enfim, frasco maravilhoso, nesse tom de azul. E, gente, eu tenho usado muito esse Arbo. Ele é delicioso. Uma pena que, depois de cinco anos usando esse bonitinho, ele continua água de chuchu. Uma pena. Não tem boa fixação na minha pele, mas o cheiro é uma delícia. Eu sinto muito limão siciliano. Eu sinto muito a lavanda nele. Eu sinto ele um pouco amadeirado. Então, eu acho ele uma delícia. Uma pena que não tem boa fixação na minha pele. Até o momento, o que tem boa fixação é o Arbo tradicional. Ele se fixa, projeta muito bem na minha pele. E esse aqui, se fixasse muito bem, se tornaria o meu amor. O meu primeiríssimo lugar dessa linha. E, com certeza, ele ia desbancar o Arbo tradicional. Porque ele é maravilhoso. Mas a fixação dele na minha pele não chega a duas horas, tá? E, depois, ele desaparece. E a projeção dele é de 15 minutos, 20 e fica rente a pele. Uma pena. Porque, além de ter um dos frascos mais bonitinhos, nesse tom de azul, né? Tem um cheiro maravilhoso. Mas, infelizmente, a fixação e a projeção muito a desejar. Muito. Gostaria que ele tivesse uma fixação melhor na pele. Mas, enfim. É isso, meu povo. Muito em breve está chegando aí o Arbo botânico. Né? Enfim. Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.